Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luiz Guilherme, de Geografia, e hoje eu vou passar um vídeo para vocês sobre globalização e uma atividadezinha ao final do vídeo, beleza? Vamos assistir o vídeo inteiro, ele é muito interessante, ele é muito legal, e depois a gente conversa. Um abraço. Olá, pessoal, tudo bom? Você já parou para pensar como está assistindo aí na sua casa um vídeo que eu estou gravando aqui na minha? E o quão incrível é poder adquirir e receber um produto da China sem sair de casa? Tudo isso e muito mais são efeitos da chamada globalização. Se já se interessou, então já deixa o like, se inscreve aqui embaixo e vem comigo! A globalização é basicamente um conjunto de coisas que permitiram interligar o mundo, modificando muitos fatores sociais e econômicos. A globalização se iniciou após a terceira revolução industrial e é formada por avanços tecnológicos em duas áreas, sendo elas, um, a comunicação. A comunicação atual é o que permite interligar as pessoas facilmente. Sem sair da cama, você pode conversar com seus vizinhos ou até com um amigo que está do outro lado do mundo. E o segundo fator, transporte. Os avanços do transporte é o que fazem o mundo parecer menor. Você pode comprar um fidget spinner da China e ele chega em sua casa em 4 ou 5 dias. Mas os avanços tecnológicos foram sua faixa inicial da globalização. Agora, com o mundo inteiro se interligando, tem que haver a lenha para queimar. A lenha da globalização são as empresas transnacionais. Aquela empresa americana que faz o seu smartphone e distribui para todo mundo? Então, aquela é uma empresa transnacional, distribuindo seus produtos até para fora do país. E com os avanços de transporte e comunicação, essas empresas podem ter uma sede nos Estados Unidos, mas comprar uma linha de montagem lá da China, por exemplo, com mão de obra muito mais barata. Agora você deve estar pensando, Ah, que coisa boa essa tal de globalização. Com ela eu posso comprar spinner da China pela net, falar pelo zap zap e até ter um fone dos states. Mas calma aí, amiguinho, pensa comigo. Tá bom demais pra ser verdade, né? A globalização tem sim consequências ruins, como por exemplo a xenofobia, gerada por um choque de culturas proveniente da globalização. Ou até a desigualdade. Isso mesmo, a globalização ajuda a beneficiar somente os países mais ricos. E a globalização também polui. O ritmo consumista cada vez mais intensificado que se estabeleceu no mundo moderno, contribui para uma maior exploração dos recursos naturais. E por último, a globalização pode facilitar o crime organizado. Assim como ela facilita muito a nossa vida, pode facilitar a dos criminosos também. Compras de armas e drogas pela Deep Web estão cada vez mais frequentes. Sem falar nos hackers, que podem te roubar à distância em um piscar de olhos. Além disso, o cara que assalta a sua casa pode estar se comunicando com a gangue dele pelo zap zap, hein? Se você gostou de saber o que possibilita esse spinner aí na sua mão vir de tão longe até a porta da sua casa, então já deixa o like aqui embaixo e se inscreve aqui no canal pra não perder nadinha. Não se esqueça que aqui na descrição tem questionário pra ver se você tá sabendo mesmo, hein? Tchau! Respostas do questionário Atenção! Não assiste essa parte sem antes realizar o questionário presente na descrição desse vídeo. As respostas das questões 1, 2, 3 e 4 estarão na descrição desse vídeo também, juntamente com o questionário. Aqui só serão mostradas as questões cujas respostas são imagens. Resposta da questão 5 Aqui nós temos o belíssimo mapa mental sobre tudo o que foi falado no vídeo, de globalização. Bons estudos! Muito bem, pessoal. Agora chegou a hora de vocês. Eu vou passar uma atividade e eu vou mostrar aqui no vídeo como é que vocês vão fazer. Nessa atividade vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão descobrir a origem de várias empresas de coisas que vocês usam durante o dia. Então, por exemplo, se você tiver um tênis da Adidas, você vai vir aqui no Google e vai digitar assim. Origem da Adidas. E aí, o que vocês vão ver aqui? Que Adidas é uma empresa alemã, tá? Tá escrito aqui no Wikipedia, Adidas é uma empresa fundada na Alemanha, certo? Vocês vão fazer uma lista com 10 produtos, 10 marcas de coisas que vocês usam. Posso dar mais um exemplo? Vou dar um exemplo lá. Minha televisão é da marca Samsung, ou meu celular é da marca Samsung. Então, você vai escrever origem da Samsung. E aí, já vai aparecer aqui, ó. Samsung é uma empresa que nasceu na Coreia do Sul em 1938. Então, vocês vão fazer isso, tá? Essa lista. Eu vou colocar no Classroom e vou mandar para a professora de vocês, tá bom? Um grande abraço. E eu aguardo a tarefinha de vocês preenchida lá na plataforma, ou então impressa, tá bom? Um grande abraço.